Matar a esposa, a policial militar, a Daniela Marinello, isso foi em setembro, em setembro desse ano, né? Pois é, ele vai ser alvo de mais uma investigação, tá? Agora, veja só, escuta essa, doutora Martins, o Ministério Público pede que a polícia apure uma denúncia seríssima. Sabe o que ele estaria fazendo? Ele estaria corrompendo os filhos, ele estaria ensinando as crianças a furtar, acredita? Veja aí a reportagem. As imagens são da câmera de monitoramento de um depósito. Na filmagem, aparece o homem, acompanhado de duas crianças, a filha e o filho do suspeito. Supostamente, este homem estaria ensinando as crianças a como furtar alguns produtos. Aqui, ele está ao lado do filho, direciona o menino a pegar alguns produtos e esconder debaixo das roupas. Neste outro ângulo, é a vez da menina, também esconder alguns produtos. Em alguns momentos, o suspeito distrai o funcionário do local, enquanto os filhos estariam furtando mais produtos. O caso foi registrado no dia 16 de agosto deste ano. De acordo com o Ministério Público, o homem que aparece nessas imagens é Kenny Aisley, que dias depois foi preso pela polícia, acusado de matar a própria companheira, a policial militar Daniela Marinello. O Ministério Público do Paraná denunciou Kenny após ter acesso às imagens. Na denúncia, o MP afirma que, em razão das imagens, necessário se faz a instauração de inquérito policial para investigar o possível cometimento dos crimes de furto e corrupção de menores. Procuramos a defesa de Kenny para falar sobre esta nova posição do Ministério Público. É um requerimento impertinente, nada tem a ver com o processo. Se tem alguma pretensão de algum requerimento para que o delegado avalie da necessidade ou não da instauração de um inquérito policial para investigação, deveria ser feito de maneira individualizada, de maneira pertinente, processualmente falando, e não tumultuar o andamento de um processo que nada tem a ver com esse requerimento ministerial. Kenny Aisley, de 37 anos, está preso desde o dia 1º de setembro, acusado do crime de feminicídio contra a então companheira e policial militar Daniela Marinello. Lembra desse caso, né, doutora Marcia? Sim, sim, um caso bem chocante também, né? E essa outra situação aí? Agora nós temos um outro crime acontecendo, que é a culpção de menores. Tem uma pena de 1 a 4 anos, ou seja, quando qualquer pessoa, né, nesse caso o pai, que é mais grave ainda, né, leva um menor, uma pessoa menos de 18 anos, a cometer crimes, né, esse ensinar a cometer crimes. É um crime autônomo, vai ser processado e julgado de forma autônoma, mas efetivamente traz uma informação a respeito do caráter desse homem. Olha hoje a Patrulha do Consumidor.